Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Estamos aqui sempre duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, entre as seis da tarde e às sete da noite. Hoje, a nossa atenção está toda ela voltada para as artes, a cultura e o entretenimento. Queremos entender como é que esta pandemia da Covid-19 está a afetar o trabalho dos artistas, produtores, ou seja, uma série de pessoas, de profissionais que lidam nesta área. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Samira Pereira. Ela é agente cultural. Primeiro, boa tarde. E Samira Pereira, tenho mais de 20 anos de experiência na área do setor da cultura. Já foi programadora da Fundação Amílcar Cabral e, mais tarde, diretora do Palácio da Cultura e de Lobo. Foi mentora do projeto educativo Cultura Móvel, também onde a questão da narrativa audiovisual, através das tecnologias disponíveis, é assessora da comunicação e imagem da Atlantic Music Expo, Criol Jazz Festival, Cavalo Fresco Festival, Mindel Summer Jazz, onde integra também a produção no setor audiovisual. Já trabalhou como produtora e coprodutora de vários projetos cinematográficos, entre os quais Canhão de Boca e também John da África. Nós agradecemos mais uma vez uma vasta experiência nesta área da cultura e ao longo deste programa. Também, se quiser participar, já sabe, é só ligar para o número 5949714. 5949714, se quiser, pode fazer isso agora, inscrever e, mais à frente, neste programa, podemos retornar as suas ligações e poderá participar deste programa. Também pode deixar os seus comentários, questões, na nossa página no Facebook e, ainda, se quiser, pode sugerir temas para nós abordarmos aqui neste programa, através do e-mail sociedade.aberta.rtc.cv. Samira Pereira, eu gostaria de saber qual é a situação, neste momento, no setor criativo? Qual é a situação, tendo em conta esta pandemia da Covid-19? Bom, Adair, antes de mais, boa tarde, boa noite a todos vocês, a vossa equipa e a todos os telespectadores. E acompanhando esse botar de votos também de um feliz ano e de um ano promissor que seja melhor do que este ano passado, que foi o ano 2020, que marcou a humanidade com este contexto que estamos a viver comum, que é o Covid-19, este contexto de pandemia. Como é que marcou? Basicamente, é a semelhança de todos os outros setores, estamos em crise. Portanto, não somos exceção à regra, nem pouco mais ou menos, ainda para mais num país como o nosso, um país pequeno, um país que tem uma fruição cultural bastante grande, apesar de não estar mensurado, mas tem... Qualquer um de nós pode vislumbrar que, tendo em conta a nossa agenda, enquanto país, a agenda de arte, cultura e entretenimento é bastante vasta, o que é natural de um país cujo turismo depende também bastante, principalmente, do turismo e da demanda externa. E aí a cultura é o nosso... A diversidade cultural, a nossa oferta cultural acaba por ser o nosso cartão postal e, se calhar, de recebimento e de... E mesmo de promoção do país lá fora. Portanto, nós estamos em crise. Não há muito para dizer se não a crise. Agora, em que é que consiste essa crise? Consiste numa sequência de inoperâncias, quanto a mim, na minha opinião, de inoperâncias também de gestão pública que não são de agora. Portanto, à semelhança dos outros setores, nós estamos em crise. E à semelhança dos outros setores, aqui e lá fora, as nossas fragilidades e as nossas lacunas ficaram expostas com esta crise, com este contexto. Assim como os nossos pontos fortes, sejam eles a nível de formas de drivelar a crise, ou seja, eles a nível do nosso caráter. O caráter humano e humanitário do setor criativo foi bem visível, principalmente no início da pandemia. Com o boom de lives e de festivais no sofá e etc., em solidariedade, gratuitamente, para que... Na altura pensávamos que ia ser muito mais breve, não é? Para que pudéssemos... Sim, em abril as pessoas estavam a pensar que isso ia demorar pelo menos... Três meses. Sim, sim. Vamos pensar em abril, maio, junho, lá para julho, agosto, vamos voltar. Mas com esses lives, alguns artistas conseguiram trabalhar, mas trabalharam de graça? Conseguiram ganhar? A maior parte, sim. Músicos trabalharam de graça. Atores trabalharam de graça. A indústria audiovisual, eu recordo-me que aqui na TCV, em parceria com a Associação de Cinema, houve um ciclo de cinema nacional. Isso foi uma oferta dos produtores e toda a máquina de direitos, não é? Que era para cativar as pessoas, para estarem em casa, para assistirem também o produto. E para estarem em casa com o máximo de conforto e felicidade, tanto quanto possível. Na altura estávamos todos muito assustados também. Agora, continuamos assustados, mas estamos mais conscientes de que não vai passar tão cedo. Portanto, esta é uma situação que ainda vai demorar um pouco a passar e a ser recuperada. E também estamos mais cientes que há possibilidades e que precisamos de encontrar formas. Todos nós, agentes culturais, artistas e outros profissionais do setor das artes, cultura e entretenimento, temos que encontrar formas e existem sim formas de contornar a situação e minimizar, tanto quanto possível, os danos. Na semana passada, na quinta-feira passada, no dia 14, vários artistas, criadores, ou seja, o mundo criativo saiu à rua, que era para protestar numa manifestação. Gostaria de saber quais foram as razões desta manifestação. Olha, para já acho que é muito curioso as pessoas aí em casa saberem como é que nasceu. Há um grupo, entre vários grupos, mas há um grupo no Viber que foi criado precisamente no início, em março, tanto que a esta máxima fomos os primeiros a sair e seremos os últimos a votar. Isto é o hashtag, digamos, do setor. E foi criado um grupo de profissionais do setor e de artistas, enfim, criativos e não só, e técnicos que, como é que vamos fazer, o que é que nós podemos fazer para espalhar a comunicação, lava as mãos, não lava as mãos, live, tudo. Isto, havia um grupo, salvo erro o nome do grupo no Viber, é Covid, de qualquer coisa, ou não se paga a informação de Covid, já não me lembro. E houve um agente cultural, que não está cá, que está neste momento nos Estados Unidos, e que disse temos que fazer qualquer coisa. E daí nasceu a ideia, não, é o cheiro à rua. E muito rapidamente a Associação de Produtores de Espetáculos de Cabo Verde associou-se como uma entidade formal que pediu as autorizações e que fez toda esta formalidade e afastou-se, portanto, tratou da formalidade, mas deixou que um grupo de vários técnicos diferentes, de vários artistas diferentes, linguagens diferentes, como eu digo, com dores diferentes, se juntassem e se organizassem também nas ilhas. E foi assim. E então encontrou-se a marcha dos resíduos culturais, porque foi um conceito mais abrangente encontrado. As definições, sim, vamos de preto, porque a cultura está de luto. Respeitemos, foi criado um manifesto, uma petição online, uma baixa assinata, quero dizer, e fomos à rua. E o que aconteceu foi uma adesão plural, e plural o que eu quero dizer é que, ao contrário daquilo que já foi dito, não foram apenas os supostos grandes empresários do setor, os produtores ou os promotores dos eventos, mas sim tiveram presentes artistas, não foi só a música, é natural que a música esteja mais representada, portanto, é a nossa... Artistas de artes plásticas, nós assistimos quase todos os artistas, e acompanhamos reportagens que a televisão de Cabo Verde cobriu em todos os lugares onde teve esta manifestação. E pronto, e houve uma representatividade deste tecido, mesmo a nível de académicos, portanto, o tecido, aquilo que compõe a indústria cultural, esteve presente e fez-se ouvir em silêncio, não é? Com a sua presença. E mais razões. Já disse algumas, mas houve, nessa altura foram algumas justificativas, cada um a dizer qual era a razão. Então, vamos aqui agora, vou pedir ao nosso realizador para nós acompanharmos uma reportagem que dá uma ideia geral de como é que foi esta manifestação realizada na semana passada. A marcha dos agentes culturais aconteceu na Praia Mindelo, Porto Novo, Santa Maria, Salre e São Felipe, com a participação de artesãos, atores, cineastas, músicos, carnavalescos, artistas plásticos, bailarinos, produtores musicais e de eventos, DJs, rappers, técnicos de várias áreas e empresários do setor. Na agenda pública colocaram reivindicações imediatas, como medidas para a retoma das atividades após dez meses de encerramento, até questões mais estruturantes, como a definição de políticas consistentes para o setor. Para já, pedem diálogo com o governo para acertarem medidas mais adequadas para operar em contexto de pandemia. O grito dos artistas toca o direito ao trabalho. O apelo chega das ilhas da Boa Vista e do Sal, onde se projetou a retoma do turismo em dezembro. Os agentes culturais pedem a mesma atenção. Fui organizado e criado condições para todas as instituições de trabalho, desde bancos, restaurações, cafés e tudo. Mas em termos de promotores culturais, que fui criado nada, vou entender. E, em princípio, é tudo nós de investimentos, moda, pessoal de som e outros pessoal de taler. E agora que não quero trabalhar, não quero uma reabertura gradual com segurança, salvo que tem vários lugares, por exemplo, que vou poder analisar qual é a capacidade de lugar na reabrir ou não. No fogo, os manifestantes que percorreram as ruas de São Felipe querem fazer parte da busca de alternativas e soluções, tal como os seus pares nas cidades de Porto Novo e Mindelo. Não precisar que os artistas e o Ministério ou o Governo andem juntos, certo? Porque tem uma coisa que a gente tem que dizer. Acho que o político tem que pensar que não crê para tudo dar errado. É mentira. Não crê para ele dar certo. Qualquer político que vai lá não crê para ele dar certo, para ele fazer tudo certo, que é para não poder ser tudo feliz. É simplesmente por nenhum motivo como tal. Desde Porto Novo, nós temos preocupação que não tem relação ao setor de cultura, que é assim que está um bocado em baixo. Porque durante esse tempo não há pouca dinâmica de nós poderes local sobre cultura. Não é o meu interesse de fazer eventos com restrições, com regras, estou cumprindo tudo. Se é para usar máscara, se é para usar gel, não é só para usar gel. Não é só para fazer um evento, ou para fazer na presira, ou na qualquer lugar, botar dinheiro para movimentar, pode ser dinheiro para movimentar, pode ser dinheiro para movimentar a ilha de fogo. Não, só tudo que usa, tudo funciona. Onde é que já tive artistas que voltaram para a casa de suas mães, artistas que fecharam, empresas que já demitem trabalhador, pessoas que realmente não tinham que pedecer nesse momento. As empresas de som e eventos, estúdios de gravação e produtoras, registaram quebra nas atividades em 2020. O Exemplo vai montar um espetáculo. O custo do espetáculo, vamos tirar números à toa, são 600, 700 contos. Você tem 100 espectadores, não cobra, por isso não vale a pena isto. Não é uma solução que satisfaça todas as partes. Um dos exemplos é, primeiro a mim, já não tem como aguentar, a minha escritora na praia. Então, pessoas que já têm outros 10 anos, outros 7 anos que trabalham a mim, tudo vai para casa, porque é impossível aguentar. Já me aguentar até o final de dezembro, já me vou poder aguentar mais. Na Praça Dom Luís, em Mindelo, com a imagem de César e Évora, com pano de fundo, manifestantes sublinharam que os problemas da cultura são estruturantes e que a pandemia revelou um setor frágil e que não oferece segurança aos operadores. Foi saído no BO algumas medidas, mas medidas frágeis. Portanto, é claramente que quem queria, acho que tem a mínima noção do setor, da complexidade do setor. Não te acredito, há 45 anos depois, há uma necessidade de um estudo profícuo, nesse sentido, para saber qual é a nossa contribuição na PIB, para aí sim colmatar a toda esfalha que está a pôr a nós cada vez mais frágil. A primeira, o bolo orçamental, que é dedicado ao setor da cultura, que a Grincinha está abaixo de 0,8%, e é ridículo num país de modo a cabo verde, onde é que a cultura é, digamos assim, uma das principais locomotivas de desenvolvimento nacional, nomeadamente na forma como está conseguindo fazer ou dar a conhecer o país lá fora, por sua vez está a trazer turista, que é a nossa principal fonte de rendimento, moda turgente, sabe? Então já é tempo, moda já vamos escrever. De certa forma, o Estado dá essa contrapartida daquilo que tem sido a contribuição de jertista para o desenvolvimento do país. Nas redes sociais, os mentores da iniciativa publicaram um manifesto a pedir uma linha de emergência para a cultura e indústrias criativas e um subsídio de sobrevivência aos trabalhadores informais. Além destas medidas mais urgentes, querem a reativação do edital de financiamento de projetos pelo Ministério da Cultura e a aprovação do Estatuto Profissional dos Artistas e Agentes Culturais. Se não querer descontar com um artista, se não querer, por exemplo, colocar oficialmente um grupo de teatro, um grupo de dança, um grupo de hip-hop para poder receber algum tipo de patrocínio, nunca de poder, porque é que tem instituto de grupo reconhecido, digamos assim, na lei cabo-verdiana. Então tem um certo número de questões que são sistémicas, que vão muito além da questão da crise provocada pela pandemia, e é principalmente por causa disso que conta ali. Grande parte daqueles que foram os porta-vozes não são agentes exclusivos do campo da cultura. E ao não verem a parte dos museus da reabilitação cultural, a parte da dinamização através da Bolsa de Acesso à Cultura, a parte daquilo que é a construção das infraestruturas ligadas à cultura e indústrias criativas, é claro que os agentes culturais podem dizer que não foi um ano produtivo, não foi um ano espetacular. Pedem estatuto do artista, é programa do governo. Quando perdem formalização das profissões ligadas aos agentes culturais e produções culturais, é agenda do governo, desde 2016. Quando pedem um subsídio de sobrevivência para os agentes culturais, sempre nós, como Ministério, apelamos aos artistas para se inscreverem no INPS e na Segurança Social para poderem ter alguma previsibilidade. E é fundamental que haja a empresarialização do setor para que nós, como governo, possamos negociar de uma forma mais transparente aquilo que são os apoios ao setor. No entanto, também, deixo aqui frontalmente a minha leitura, o setor da cultura não se resuma à música e ao entretenimento. O programa Sociedade Aberta hoje está aqui a falar de artes, cultura e entretenimento. Temos connosco Samira Pereira. Samira, acabamos agora de assistir a esta reportagem para darmos às pessoas um panorama geral de como foi a manifestação a nível nacional na semana passada e já com as reações do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. Pergunto-lhe, com a manifestação, que resultados tiveram? Bom, para já... Uma semana depois, já há resultados ou ainda não? Bom, o seu Primeiro-Ministro anunciou no próprio dia que havia mais flexibilização para a realização de determinados eventos. nomeadamente, a nível de taxa de ocupação, etc. Principalmente focado na parte da taxa de ocupação dos espaços públicos, dos espaços abertos e fechados. Sendo que... Bom, claro está. Quem leu o manifesto e vocês também tiveram acesso a essa informação, as reclamações, o que nós solicitamos foi, acima de tudo, um diálogo. E um diálogo para resolver uma série de problemas que não são de agora, como já havia dito. Mas mesmo esta resolução, portanto, este princípio que o seu Primeiro-Ministro anunciou de entendimento e de flexibilização para... Especialmente para a área do entretenimento e do espetáculo, quer-nos parecer que é isso o suficiente para já, porque, tudo bem, temos uma taxa de ocupação, mas percebemos, para já, temos que saber quem é que pode fazer isto. Isto passa pela regulação do setor. Portanto, não é qualquer espaço que deve fazer isto, e de qualquer forma. Portanto, há que haver licenciamento. Há que haver um licenciamento temporário... Permita-me só que conclua o meu raciocínio. Um licenciamento que seja temporário neste contexto do Covid, porque este contexto do Covid exige, não é só reduzir, o número de pessoas em um determinado espaço, em um determinado contexto. Portanto, não é só uma medida quantitativa. também exigem uma série de reforços a nível de higiene que devem ser feitos, que não só exigem mais investimento da parte de quem gera o espaço, ou o evento, Mas na resolução está lá isso, que mantém todas as regras que estão sendo impostas desde o início. Ou seja, um lugar ao ar livre pode ter até 70% da ocupação. Da taxa de ocupação. Da taxa de ocupação, lugares. Todos os lugares devem ser sentados, as pessoas devem estar sentadas, e tem que ter o protocolo da questão de higienização. Álcool gel à entrada, álcool disponível para as pessoas lavarem as mãos, manter o distanciamento. O que é que isso implica? É investimento. Exatamente. Eu pergunto ali agora, o setor, as pessoas que podem promover os eventos, estão em condições de fazer esses investimentos? Não. Para já, essas pessoas estão paradas há quase um ano, não é? Em março fará um ano. Portanto, obviamente que os recursos, os parques de recursos, nós vemos ali empresários que já tiveram, e agora estamos a falar dos empresários, nós estamos a falar do setor informal, as perguntas que o Adair está a fazer são concretamente para o empreendedor, para o empresário. Para além das cargas fiscais que ele tem com o HARC, se ainda tiver a atividade aberta. para os recursos humanos que ainda tiverem afetos à sua empresa. Portanto, isto tudo é um peso. E não houve entradas, nós sabemos bem, não houve entradas, não houve bonificações, nem houve, sequer também, quanto a mim, preocupação em readaptar determinados contextos para que pudéssemos continuar, no caso desses empresários, promotores de eventos, pudessem continuar a promover determinado tipo de eventos, seja digitais ou qualquer coisa. Segundo lugar, se nós temos uma taxa de ocupação inferior, se nós temos um público que está, naturalmente, eu, por exemplo, quase que não saio de casa, saio por motivos profissionais e motivos específicos, nós temos menos público que irá aderir às nossas atividades. Portanto, nós temos que, um, investir para garantir as condições sanitárias, dois, sensibilizar o público para que ele possa confiar dentro deste contexto que nós vivemos do medo, para que possa aderir a esta oferta, não é, de arte, de espetáculo, de cultura, entretenimento que seja. Três, nós sabemos que nós não dependemos de taxas de bilheteira. Não, os eventos, normalmente, a bilheteira não é a bilheteira que sustenta, são os patrocínios, são os parceiros. Ora, as empresas também estão em crise, a crise é transversal. E nós, em nenhum momento, ninguém, que nenhuma das pessoas, que esteve, nós temos vozes que não são consensuais, mas há coisas que nós temos pontos comuns de todas as pessoas que saíram à rua. E um deles é que nenhum nós é assassino, portanto, ninguém quer para aqui fazer eventos de massa. Mas há determinados estándares de qualidade, de determinados espetáculos, para serem cumpridos e exigem um investimento muito grande. Mas o que é que esperam exatamente do Poder Público? Nós esperamos que o Poder Público dialogue e pense connosco para que possamos minimizar. Lá está. Nós não pedimos e permita-me que leia aqui o que se pediu. A criação do Estatuto Profissional de Artista e Agente Cultural. Fala-se aqui de regulação do setor. Para nós podermos, quando alguém ou dizem que o pessoal agora no fim de ano andaram a fazer festas, isto foram festas ilegais. Porque os empresários legais não vão se arriscar. Obviamente que esses promotores, ninguém falou dessas empresas não fizeram isso. Portanto, aí estamos a falar de um setor legal, que é diferente do setor informal. Mas já chegamos lá. A criação do Estatuto de Utilidade Pública às entidades promotoras de bens e serviços, isso faz com que tenhamos também benefícios a nível de taxas. Da taxação dos benefícios fiscais. Subsídio de sobrevivência aos trabalhadores informais do setor. Sublimo, vou repetir, há apenas aos trabalhadores informais do setor. A massa, os artistas, os operários, a massa, a matéria, não é, prima da nossa atividade, que são os artistas, a maioria são trabalhadores informais. E a maioria, muitos, que deixaram não só de atuar em grandes festivais, nós resumimos isto não nos festivais de música, não é só os festivais de música, ainda na música, nós temos músicos que tocam de segunda a segunda em restaurantes. Em restaurantes. E alguém é pão deles. Portanto, nós estamos a falar de um setor muito diverso e as dores são imensas. E nós tentámos, tanto quanto possível, elencar aqui a maioria delas. Mas, queremos pensar isso, o João Brito disse uma coisa muito interessante, nós não estamos aqui, nós queremos que o governo trabalhe bem, nós queremos, assim como calculamos, queremos, queremos crer que o governo também quer que os cidadãos sejam felizes e que economicamente também estáveis. E é isso que nós queremos, este algo. Linha de crédito bonificado para empresas do setor. Não é para qualquer empresa, aí já falamos, lá está, dessas empresas que têm uma taxa de esforço de investimento e de recursos humanos muito grandes, recursos humanos e técnicos. Quando viemos aí o Mário Petincura falar, o equipamento dele é caríssimo. como é que está a ser amortizado? Não está. Portanto, são estas questões setoriais dentro deste grande bolo que queremos que sejam refletidas. A reativação do edital do financiamento de projetos do Ministério da Cultura que no ano 2020 foi suspente, lá está, pelas tais incertezas de... Foi justificado com a pandemia. Com a pandemia, mas a pandemia veio para ficar durante alguns tempos, portanto, vamos reajustar e nós estamos aqui para ajudar também, reajustar para que esses beneficiários possam desenvolver atividades ou contribuir com o seu know-how, com o seu expertise para que possam não só ganhar dinheiro, mas que a economia e o setor cultural não pare. Porque a fruição cultural também é um direito. Eu gostaria de ouvi-la enquanto está aqui em representação dos outros que participaram na manifestação. Como é que vê a reação do Ministro da Cultura? Bom, a reação do Ministro da Cultura... O coletivo, na realidade, achamos que, por vezes, houve uma certa redução, ou seja, que fomos reduzidos a uma ínfima, a uma parte de todo o setor. Quando se diz que só o pessoal da música ou só os grandes, quem está afeto aos grandes eventos é que saiu à rua, não corresponde à verdade. Tanto é que vocês fizeram essa matéria, está lá elencada, a própria jornalista elencou os vários atores deste, que é o setor das artes, cultura e entretenimento, da indústria criativa, que saíram à rua. Portanto, reduzir não seria, não será, se calhar, o termo correto, mas só determinadas. Dizer que nós queremos é fazer grandes eventos também é uma acusação tanto ou quanto grave, porque nenhum de nós quer fazer grandes eventos, não só porque não é possível pelas razões que eu já elenquei, mas porque seria um ato criminoso e que não há aqui nenhuma vontade, pelo contrário, a vontade é que trabalhemos sim, mas em segurança e não ajudar a proliferação e a proliferação do vírus. Por último, também dizer que não vivemos da cultura, essa é uma fragilidade do próprio setor. Portanto, é uma fragilidade que os gestores públicos devem, aqueles que não conseguem viver só da cultura e atenção que a maioria vive das indústrias criativas, inclusivamente o seu ministro citou um exemplo dos porta-vozes que não vive só da música, não vive só da sua arte, mas vive do setor criativo e da indústria criativa porque trabalha com a educação artística, com a gestão de um centro de educação artística. Portanto, nós do setor não sabemos fazer muito mais do que aquilo que sabemos fazer. Não estamos sempre em cima de um palco e sabemos bem que este setor é muito mais do que um palco. Lá atrás falou da questão do pagamento que tem crédito para pagar, mas o governo criou também a moratória. Os grandes empresários, o que citou o Mário Petiencourt, este também pode recorrer à moratória. Foi um dos incentivos que foram criados para todos os empresários, para todas as empresas, para todo quem tem crédito. Bom, houve, sim, houve esse incentivo, mas depois, tanto quanto sei, e aqui não vou aprofundar muito porque não é uma área que eu domino muito. Como citou este caso, eu estou só recordada. Sim, mas aí vou dizer aquilo também que sei, que a banca depois também não ajudou muito. Portanto, há um descrédito. E a moratória a nível dos impostos, eles, é um adiamento, não é? Sim, é um adiamento, sim, porque agora praticamente tudo está adiado. A partir de agora vamos ter a participação que eu já recebi uma cartinha das finanças. Portanto, a pergunta é até quando? E é naturalmente porque os cofres de Estado também precisam de dinheiro. Temos que dar a participação, abrir a linha também para os telespectadores. A partir de agora os telespectadores, se quiserem, podem participar. É 594 9714, 594 9714. Se quiser agora, pode ligar para este número. Vamos retornar a sua ligação daqui a pouco para poder dar a sua opinião neste programa. Temos um primeiro em linha, um primeiro telespectador. é, portanto, é Detsha de eventos. Boa tarde. Boa tarde. Sim, sim. Detsha, nós gostaríamos também de ouvir os seus comentários sobre essa questão que nós estamos aqui a falar. Hoje estamos a falar de Covid-19, artes, cultura e entretenimento. Comentário, se tiver alguma pergunta também. Boa tarde para toda a gente que está no programa. Relativamente, começo por parabenizar todo o pessoal que saiu à rua no dia 14 para a manifestação do setor e dos agentes da cultura que tínhamos que fazer alguma coisa porque o setor está fragilizado há muito tempo, há 10 meses que estamos numa crise desse setor e nesse dia todos se uniram para sair à rua e mostrar o descontentamento perante o que o governo tinha praticamente esquecido do setor e conseguimos praticamente um dos nossos objetivos que era ser ouvido pela parte do governo e que conseguiram já no dia seguinte já tínhamos alguma resposta um feedback da parte do governo que é tomada de algumas medidas que possam dar uma abertura ao setor de forma os agentes que possam vir a criar e tentar sair da situação e ver uma solução para salvar as suas empresas relativamente às medidas que agora foram tomadas há essa abertura mas também há uma preocupação porque a nossa preocupação agora passou para a parte da abertura mas uma abertura que lhe possa dizer ter um controle sobre as atividades ou seja as entidades que têm que ter mãos duras ao controle de eventos clandestinos quem está com licença para praticar mesmo os eventos e viver mais controle a nível dos eventos para que possam também ajudar a parte pública e a saúde pública e as instituições que estão na linha de frente para combater a pandemia mas vocês se tiverem conhecimento de algum evento clandestino denunciam? Sim, sim e tem que ser feito tem que ser feito desde que o evento não tem licenças não está regularizado não está legalmente para funcionar temos que fazer essa parte temos que fazer a nossa parte porque só assim vamos conseguir tanto proteger a saúde pública e também proteger o nosso sector que precisamos regressar ao trabalho e só vamos conseguir chegando a uma solução diminuindo estes números de casos está bem então nós agradecemos a sua participação neste programa obrigado e um condição de bom programa e viva a cultura muito obrigado e pronto Samira nós gostaríamos também de ouvir algum comentário seu sobre o que disse aqui o Decha pois a preocupação dele vem exatamente com aquilo que tínhamos falado com a questão da fiscalização ou seja este passo seguinte mas este passo seguinte também vai de encontro e permita-me só que conclua dois pontos ainda daquilo que nós que era a lista elencada do que é que pedíamos que era o estabelecimento de normas concretas para a realização de atividades de cariz artístico cultural e de entretenimento em espaços abertos e ou fechados nomeadamente espetáculos ao vivo em exposições aulas workshops ou cursos ensaios filmagens feiras e encontros setoriais entre outras atividades através destes pontos que eu já elenquei já dá para perceber a complexidade e a diferença não chega só a dizer 70% ao ar livre porque a natureza de um espetáculo de teatro é totalmente diferente de um espetáculo de música e totalmente diferente de um ensaio ou de uma rodagem de um filme estar aqui num estúdio como tu sabes melhor do que eu exige uma série de procedimentos e esses procedimentos nós não temos que estar próximos mas por exemplo para se estivéssemos a fazer um trabalho de ficção provavelmente se tivéssemos uma cena qualquer de pancadaria ou de amor estaríamos mais próximos como gerir isto são tudo questões que devem ser refletidas para que o avanço seja possível este ano e nós atenção que nós não somos mais uma vez em nenhum momento dissemos que nada foi feito no setor houve muita coisa que foi feita no setor nomeadamente a continuação dos trabalhos já haviam sido efetuados antes de se pensar que iríamos entrar neste pesadelo mundial a lei do cinema etc só que agora nós quando falamos da lei do cinema já temos a lei do cinema e entre a parte do fomento à produção nacional também o atrativo para que venham cá filmar nós temos que ter normas adequadas ao contexto do Covid para fazermos espetáculos temos que ter normas adequadas ao contexto do Covid sem hoje uma notícia que vai abrir um hotel que vai empregar não sei quantas mil pessoas no sal essas pessoas querem usufruir certamente de ofertas culturais tem que haver normas adequadas aos espaços específicos portanto e é isso que temos que dialogar por último pusemos a escultação dos profissionais do setor em cada área e ilha para em conjuntamente com o Ministério e todos os outros o Ministério da Cultura das Adústrias Criativas e todos os outros órgãos governamentais para que juntos possamos lá está fazer estas leituras estas especificidades para a garantia de uma melhor produção cultural promoção cultural e fruição cultural da parte do público é um direito também numa dessas medidas anunciadas pelo governo tem lá a possibilidade da conversão de atividades de discotecas clubes de dança e pubs de dancing em lounge bar que vai evitar isso acredita que vai evitar a falência desses espaços porque esses espaços estão completamente fechados desde o início há espaços que já faliram ponto que já fecharam mesmo que já encerraram a atividade nomeadamente na capital esta medida acredita que pode evitar os que ainda estão a resistir eu acredito que pode minimizar acredito que exige também muito não só exige muita criatividade dos profissionais do setor exige uma boa formação ou seja uma ação de sensibilização não só na parte dos profissionais de como é que nós podemos atuar mas também do público que tem que confiar e para confiar tem que haver este meio-termo e para haver este meio-termo tem que haver normas e para haver as normas tem que haver um reconhecimento um selo o selo de que sim eu sou um espaço tem um selo de segurança sanitária neste contexto e que vai haver fiscalização para que possa haver vamos ver se dá certo atenção que nós estamos a viver um momento único na história e também não estamos aqui queremos é em conjunto vamos pensar este problema em conjunto porque sozinhos certamente não somos capazes de resolver acredito que com esta conversão é suficiente ou ainda para esses espaços pode-se fazer mais ainda estou a pensar nesse espaço pubs discotecas porque discoteca alguém pensava em discoteca e é para dançar e agora há esta possibilidade desta conversão não se pode dançar pode ter música ao vivo música ambiente podem ser novas formas sem dúvida estamos a viver um tempo desafiante que exige dos gestores públicos exige de cada um nos seus setores bastante resiliência mas outra coisa também que agora desculpa mas passam pela cabeça porque tu iniciaste sobre a reação do senhor ministro e nós fomos comparados em determinado momento que não somos Portugal e porque Portugal tem dinheiro e consegue identificar quem é que pode gerir determinadas verbas se reparares nós não pedimos assim dinheiro esses dinheiros a fundo desperdidos nós temos a noção da dimensão da economia do nosso país mas sem dúvida que para fazermos face a este contexto sim pode ser ponderem entre os vários ministérios se querem linhas de apoio exatamente estas medidas de higiene estes custos adicionais para ver se a coisa arranca porque álcool gel a segurança disponibilidade a redução da taxa de ocupação isto tudo exige o investimento e exige também conhecimento portanto também temos que ser sensibilizados temos que ser informados formados e fiscalizados naturalmente e já temos mais uma opção em linha agora vou pedir a ajuda da nossa assistente de produção Tchecha da Ilha do Sal boa tarde hoje é agora boa noite nesta hora lá fora já está escuro não é? Tchecha sim boa noite boa noite pode avançar a vontade sim só fala de cultura sim não é sim não é sim não é uma cultura de cultura cobre de anos só um bocadinho perdido sim para o nome de ministro de cultura ele que está jovem propriamente para artista ele só está pujolando artista cada vez mais para o nome de cada vez que nos assista e fica bloqueado bloqueado o artista está bloqueado e artista horas que fica naquela situação que nos tabote nos estamos na epidemia sem dúvida mas eles ganham pão aquele que eles desvira eles querem desvira eles têm outra opção aquele que desvira então aí o que está parado está com bocadinho tris como escatinho no saída escatinho no saída e eles ganham oportunidade e ministro de cultura judas vos e dali força pés súbis sai como rikos está caído está mesmo o que um criança que tem isso não é que que artista vos está tem é ninguém para levantar o pichão é que nem que artista satanista para moda é é é aquele que quer se ganha pão é que ele quer se não quer se pê então o ministro de justiça e de cultura ele tem que ter de artista ele tem que ter de com mais respeito para artista Muita fama do de cente está dorme na forma com artista artista tem que ter mais valor na cabo verde artista de calveiro tem valor artista de calveiro sem enganar o pavrão vicente e que ninguém me sucunda a pavrão vicente para fazer bom trabalho para morrer não é que 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 artista no certo ponto que que artista artista hora que tem um programa até 6 se toca para um show para um gozo até ficar paralisada até ficar triste também também você teria alguma pergunta também para nós convidados Samira já não percebeu a sua observação sim a pergunta é sim a pergunta Samira e uma que é manifestação que artista foi bem apresentado foi bom para moda e fez no outro mostra fez descontentamento fez tristeza que essa gente foi bom e para propriamente ministro de cultura tem hoje é uma artista tem direito fala verdade fez feito fez fez verdade fez descontentamento para morrer foi triste está bem não te agradecemos a participação da dona tcha tcha obrigado para dizer uma continuação de bom continuação e voltar está bom não te agradecemos sim ok obrigado obrigado a participação algum comentário do que ela disse aqui sim considero pelo fim obrigada pela força acho que nós todos juntos é que nos fazemos ouvir e devemos estar sempre juntos não só nos momentos de Cristo portanto isto que seja um princípio e está a ser porque nós continuamos a trabalhar vai sair em breve um comunicado e vamos continuar a fazer pressão porque lá está tudo isto que foi elencado obviamente seria impossível numa semana resolver estas dores que os artistas principalmente os artistas têm é porque principalmente eles atenção que há toda uma máquina de trabalho para que o artista e a sua produção e a sua criatividade seja usufruída eles é que estão expostos eles é que estão expostos e são muitas vezes usados como adorno e a arte a estética é sem sombra de dúvida um dos elementos mais importantes da arte estética ou diálogo estético independentemente da reação que causa com o público mas não significa e isso não faz de nós bibelos bibelos de agendas portanto sabemos que é importante pôr um artista a abrir seja lá o que for olha os comícios por exemplo sabemos que é importante honrar a César a Évora sabemos que é importante dizer não se criou os nossos fatores identitários culturais e nós não valorizamos aqueles que são os nossos embaixadores os tais operários que eu tinha dito que é matéria prima desta indústria Samira mas devido a esta pandemia levantou-se muito essa questão de o artista não desconta para o INPS pergunto-lhe se durante este período houve alguma campanha de sensibilizar as pessoas que é necessário descontar para o INPS para momentos como esses e também para a reforma uma campanha da parte dos artistas dos artistas junto para verem afinal a sociedade a sociedade cavardiana de música tem feito um esforço muito grande para a formalização sem a qual músicos não recebem os seus direitos mas repare a sociedade civil tem que fazer um grande trabalho está a fazer saímos à rua podemos continuar a pressionar mas não compete a sociedade civil num estado democrático maduro saudável economicamente tirando esta questão do Covid nós temos um motor económico que está identificado sabemos onde é que estão as nossas lacunas sabemos onde é que estão os nossos pontos fortes quem compete a esta sensibilização uma sensibilização quanto a mim adequada é a formalização do setor ou dos setores dos setores informais que não são só dos artistas vendedeiras etc etc por aí em diante e atenção deve ser adequada à função de cada um para que em primeiro lugar essa formalização não seja um passo para a ilegalização porque de informal passam ilegais porque passam a serem cumpridores porque às vezes como nós sabemos são pessoas que não estão informadas e formadas ou seja que têm iliteracia fiscal todos os cidadãos têm infelizmente estou a perguntar isso porque normalmente eu converso muito com alguns artistas e com pessoas e não descontam não descontam dizem claramente ah eu não vou pagar porquê? as pessoas dizem mas acho que as pessoas devem ganhar essa consciência de pagar mas a consciência tem que ver com a educação a educação cívica isto é tudo um aqui podíamos entrar em vários episódios se o cidadão não tiver consciência do que é uma sociedade no vosso grupo que vocês têm nas redes sociais não falaram disso não as falamos a regularização do setor o que é regular o setor? é formalizá-lo é organizá-lo mas de acordo e adequado aquilo que nós somos quer a nível de entidades individuais quer a nível de entidades coletivas portanto regularizar é entidades coletivas pagam impostos também naturalmente sim e normalmente pagam impostos ou não sim estão regularizadas ou ainda não? há muitas empresas que estão outras não competem à fiscalização nós não podemos e o Estado sabe perfeitamente quem é que compra ou não sabe melhor do que nós qualquer um de nós não é? as empresas as entidades coletivas são compostas por entidades individuais portanto nós sabemos identificar quem é quem e onde está os incorporadores e porquê que são incorporadores e porquê que reajustar o esforço e os contributos fiscais consoante a atividade consoante o setor consoante a natureza de cada um benefícios de importação para determinadas pessoas repara isto tudo é um pensamento é organizar é isso que nós estamos a pedir e claro que aí o INPS está porque também não podemos reduzir o contributo do INPS só para a reforma que é o que muita gente pensa é o que muita gente pensa para a saúde para a educação e para para que a sociedade a nação em casos como este que aconteceu esteja capacitado ou mesmo individualmente as pessoas devem criar as suas poupanças mas isto é uma educação financeira nós já tivemos aqui profissionais a dizer não com esta pandemia aprendemos que não devemos por exemplo hoje eu faço um evento ganho 300 contos amanhã viajo gasto todo o dinheiro porque tenho um evento daqui a duas semanas onde eu vou ganhar mais ou seja não não pensar em gastar tudo mas eu tenho um telespectador em dia sim sim eu tenho um telespectador em dia que é o DJ Banzi da Cidade da Praia boa noite boa noite não está gostado de ouvir comentários e também se tiver alguma questão sobre esse assunto que não lhe está a tratar boa noite Samira boa noite personalmente o meu nome é DJ Banzi da Cidade da Praia o meu mesmo servidor da empresa Sig Sabor sensivelmente uma grande preocupação que eu tenho é uma necessidade de hoje qualquer impacto real de área de evento de entretenimento no geral no contributo de tipo de Cabo Verde porque acho que é necessário como eu estou já de as indústrias numa perspectiva de uma indústria que está contribuindo seu desde em campo que está traz para o país desde turismo que está influenciando as pessoas que estão vindo de áspera desde qual é o impacto das indústrias mesmo na música de Cabo Verde tem que ter um visão que está também global porque está mais área um bocadinho marginalizada e não tem que repensa não tem que o é mó que pode ser estruturado e como que não pode pôr em lugar estruturas que te garantem que ele seja uma área que mais jovens tem interesse para ele um jovem pode falar ok me encresceu um DJ ou me encresceu um músico e pensar algo sustentável ou seja sensivelmente o que é que Covid traz em minha opinião é tudo um diálogo à volta disso é repensa qual é a indústria criativa na Cabo Verde mó que está feita o cidadão comum será que uma pessoa pode depender disso que ele tem sido uma grande questão para muito ele naquele período desculpa são cozinhas na rua então são cozinhas barulhos pode concluir sim sensivelmente é claro o que o Covid traz é um grande foi pessoas que pensam realmente se é válido essa indústria criativa na Cabo Verde será que não pode depender dele né porque Covid se calhar o que é que mostra demonstra monitora indústria frágil e traz para arriba tudo o que é ser fragilidade e hoje em dia muito alguém que se vive da arte na Cabo Verde questiona realmente se Cabo Verde tem como continuar sem cultura e arte e hoje a indústria de entretenimento como se não for um negócio né que ele é uma grande questão que deve ser repensado de ali para frente está bem DJ Banzi não te agradecemos a participação ali no programa muito obrigado Samir um breve comentário porque ainda temos também mais uma pessoa que ainda quer participar falta-nos ainda mais seis minutos bom basicamente o que o Banzi está a dizer que é bastante também pertinente já foi falado também é a necessidade de mapeamento de identificação de organização para identificar aquilo que é a indústria qual é que é o impacto económico e social apesar do social termos mais ou menos a noção mas o impacto económico mas para quem não tenha alguém aí em casa que por vezes não pensa sobre isso por exemplo vamos falar do carnaval que vem aí e que não temos carnaval o impacto económico não é só aquele óbvio dos restaurantes da taxa de ocupação dos restaurantes e dos hotéis etc naquela época o impacto económico real ou a falta dele já começou desde o último trimestre do ano passado que o pessoal não está a costurar a construir que bem ou mal e informalmente porque não há fiscalização porque não há regularização do setor que não estão a trabalhar não estão a trabalhar para que este espetáculo aconteça que é um espetáculo é uma performance popular brutal que mexe com imenso dinheiro e mexe com quase todo o tecido social desta ilha por exemplo no caso de São Vicente e que por fim vai culminar naquela apoteose naquele espetáculo maravilhoso e restaurantes cheios e discotecas cheias e hotéis cheios etc isto é um impacto económico e social isto é só um exemplo temos uma outra pessoa em linha agora Noelisa Santos bailarina Noelisa boa noite boa noite toda aí boa noite gostava de ouvir o documentário sobre a questão que não lhe te abordar hoje sobre arte cultura eu tenho que te ouvir eu tenho que te ouvir te cortar um bocadinho eu tenho que te ouvir muito a cortar eu tenho que te ouvir muito a cortar então eu tenho que te acompanhar o programa Não porque eu tenho que me ver na qual parte eu tenho que te ouvir Ano falado quase tudo já anota praticamente no fim como tendo em conta boa enquanto bailarina partilhamos a nós rapidamente de maneira que a questão da Covid tira de impactar na boa atividade Olha olha aí acho que tudo que eu tenho que fazer acho que um bocadinho estamos na mesma barca porque quando vou-te fazer puramente dançar a minha bailarina de profissão me tom de repente tudo enquanto te parar basicamente vou-te vou-te tentar e vou-te continuar a fazer boas coisas independente das circunstâncias porque eu nunca sabia tanto tempo que por exemplo estava-te a durar estou naquela esperança coisas de voltar ao normal e tudo enquanto me tom de chá que a gente acaba por romantizar um bocadinho que a classe artística logo quando a pandemia começar mas naquele sentido de ok tu tentas fazer vídeo tu tentas tentar continuar esse ritmo normal enquanto que o normal que está que existe ali na Cabo Verde quase tudo é fazer gratuitamente ninguém que paga nada ninguém que contribui mas ninguém que contribui que apoiar aquele espetáculo ou aquele dança ou aquela música que artista partilhar nas redes sociais depois depois dessa experiência o que pode ser feito agora que é para poder ter algum dividendo ou seja ele é um trabalho pessoas da terra tem que pagar para ele ou não você não tem que parar de romantizar a classe artística não te faz ele sim que sentimento e não te gostar e que ele amou para a arte mas ele é um trabalho de qualquer outro então não tem que começar a te espiar mais para frente e não só naquela satisfação momentânea porque talvez não te partilhar o que é que o nosso trabalho não te fazer ele te dá aquela satisfação mas é só daquele momento porque de lá para frente muitas vezes há que te acontecer mais nada então naquele sentido por exemplo de partilhar vidas de vez em quando sim ele é bonito e que é aquela que não te gostar não te gostar de partilhar mas tudo no nosso trabalho mas e de lá para frente então tem que ter coisas que dali para frente tem que ser espiada melhor aquela questão de não proteger nós mesmo também como artista porque eu vejo nunca de fazer isso então tem que ter a nossa proteção em termos de antes em dia por exemplo e mesmo quando vou te negociar sempre espetáculo seja o que for vou ter esse tempo que é uma forma de proteger bom mesmo que não é aquela satisfação momentânea vou ver os espetáculos a botes de parque e depois vou ter um destino que vou levar para casa de entender o que é que me quer dizer entendi assim também não é lisa não te agradecemos a participação ali no programa para partilhar também essa boa experiência infelizmente nesse momento que não tido viver essa pandemia não te agradeceu obrigado algum comentário também do que ela disse já estamos já a terminar quase a terminar não é lisa um caso não é só não é só balerina ela é também professora ela tem uma escola de dança exatamente que não só sustenta portanto é um projeto que existe sustentabilidade mas também promove o direito à fruição cultural da parte do público neste caso na educação artística e informal é preciso regularizar é preciso de normas é preciso proteger o direito e a subsistência e sobrevivência destes projetos destes projetos educativos assim como o direito à fruição e à construção a maior parte dos alunos dela são crianças estamos a construir o futuro estamos a construir cidadãos e a fruição cultural é um direito nós temos que exerir para sermos melhores cidadãos e consequente o melhor país outra coisa que ela disse que é muito importante a questão da romantização e do day after nós sim nós temos que estar mais juntos nos respeitar e pensar no dia seguinte mas para pensar no dia seguinte nós temos também que ter o tempo presente garantido e queria também deixar aqui falámos há bocadinho do material técnico e dei o exemplo do Mário Bettencourt o material técnico da Noelisa é essencialmente o corpo a saúde a manutenção do corpo tudo isso também exige um investimento de tempo e de dinheiro só que por exemplo para um bailarino ir a um ginásio ou fazer uma massagem uma vez não é um luxo faz parte do seu trabalho é o trabalho do instrumento por isso é que as especificações da nossa atividade dos nossos investimentos do investimento do nosso capital devem ser reconhecidas para que possam ser promovidas ter descontos podermos declarar declarar viagens ou seja é bastante complexo e para essa complexidade ser identificada é preciso sentarmos à mesa todos os players públicos e privados e não só e sentarmos muitas vezes à mesa para refletir sobre isto e organizar e também para ensinarmos o público em geral que também que por vezes menospreza um pouco o nosso trabalho como um trabalho liviano e que não é sim dá prazer quando estás a usufruir o produto artístico em princípio estás a fazê-lo para ter prazer mas não é é um trabalho muito obrigada agradeço a sua presença aqui neste programa Samira Pereira agente cultural e nós hoje estivemos aqui a falar da Covid artes cultura e entretenimento já sabe pode rever este programa e outros programas nas nossas plataformas digitais da RTC também pode sugerir temas para nós abordarmos aqui nas próximas edições através do e-mail sociedade.aberta.rtc.cv amanhã é dia de São Vicente sexta-feira feriado municipal em São Vicente feliz dia para as pessoas que estão na ilha de São Vicente bom trabalho para as pessoas que vão estar a trabalhar nesta sexta-feira desde já um excelente fim de semana voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira às seis da tarde para abordar um outro tema também com um assunto que afeta as nossas vidas fique bem e tenha muita saúde e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri